O Poder da Corrupção Versão Brasileira, Álamo Por todo o mundo, as estrondosas vozes de ditadores fazem-se ouvir. A Alemanha tem Adolf Hitler, a Itália tem Benito Mussolini, e os Estados Unidos da América tem o senador Huey Perth Law. Ele tem usado sua política apaixonada para apelar aos milhões e milhões que estão desempregados nestes tempos difíceis. Com esperanças inabaláveis, Long fundou o terceiro movimento partidário. Ele o chama de dividir nossa riqueza, e ele quer tirar dinheiro dos ricos e dá-lo aos pobres. Quando Huey governou o estado da Louisiana, ele deu emprego ao povo na construção de pontes, estradas, uma nova assembleia, hospitais e escolas, onde ele educou as crianças com livros gratuitos. Mas a benevolência de Huey tem um lado negro que ameaça a democracia, como quando ele ordenou à Guarda Nacional que tomasse a cidade de Baton Rouge. Para Huey Long, Louisiana foi apenas o começo. Seu programa Dividir a Riqueza está ganhando força por onde ele passe na América de olho na presidência. Arrebatando os corações e almas das massas e ameaçando o reinado de Franklin Delano Roosevelt. Quantos de vocês estão fortes com aquela gente de Washington? Não alimentados, eu não disse satisfeitos, mas fortes. Por isso eu me candidato a presidente. Sim, sim, sim. E quando eu chegar lá em cima, lá no topo, significa que todos eles vão descer. E com a ajuda de Deus, esses homens da sociedade vão nos dar o que queremos. A América está pronta para Huey e Barcelon. Somente o tempo dirá. Hotel Heidelberg. Baton Rouge, Louisiana. 8 de setembro de 1935. Sim, o que foi? Rose? Rose, meu Deus, que oração? Não, não. Chegamos tarde de Iowa, noite passada. Sim, tudo verde. Está resfriada? Você parece que está resfriada. E as crianças, tudo bem com elas? Ótimo. Não, eu vim pra cá e eu tenho uma reunião especial. É, é importante. É, é importante, sim. Bom, sim, tudo bem. Eu dou um pulo em Nova Orleans pra ver você e as crianças quando isso acabar. Pois é, é importante. Pois é, é importante. Sim, tá bom. Tchau.